Música 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 Só as crianças viram, junto com os céus eu canto, de novo, de novo. Gigantes não existirão, na reação paixão, o renascimento está escondendo. Eu sei que Deus não me está, pra sempre reinar, toda a minha ação, levanta a sua mão, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Gigantes não existirão, na reação paixão, o renascimento está escondendo. Eu sei que Deus não me está, pra sempre reinar, toda a minha ação, levanta a sua mão, de novo, de novo, de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.